Cidade com o nome de santo, onde o tempo é sagrado, onde tudo acontece primeiro. Pra viver aqui é preciso coragem. Corre, pula, cena, pedala, chama. Você já se deu conta que pra encarar São Paulo tem que mudar todo dia? Mudar de rota, de horário, de paisagem, mudar sua rotina, o seu jeito de ser? Mudar exige coragem. Não tem mudança de verdade sem debate, sem polêmica. Tem gente que gosta e gente que não gosta. Mas fala sério, não dá pra dizer que não tá diferente? Mudar é encurtar distâncias, visitar outros lugares, ocupar um novo espaço. Mudança é surpresa, é conquista, é fazer tudo o que é possível. E nunca esquecer que o impossível, às vezes, é só uma questão de oportunidade. Mudança é atitude. Às vezes é acelerar fundo. Às vezes é tirar o pé e dar uma chance pra vida. Mudança exige tempo, suor, paciência. Quando a gente muda de verdade, todo mundo vê. Já fomos a terra da garoa, dos edifícios e dos carros. Agora somos a terra da reinvenção. E pasme, do carnaval. Não tem nada perfeito, nada tá resolvido. Até porque essa, mano, essa é uma obra viva. Na cidade com o nome de santo, todo dia tem um novo começo. Porque aqui o tempo é sagrado. Aqui tudo acontece primeiro. Prefeitura de São Paulo. Mudança de verdade.